Olá, nasci no dia 8 de fevereiro de 1291, em Lisboa, sou filho de D. Diniz I e Isabel de Arvigão. Tenho também um meio irmão, após o sangue, meu medo, causa algum medo, pois tenho que ser filho de D. 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 Surgiram muitas guerras em Portugal, mas tanto reparei que foi ele que subiu ao trono do meu pai em 1325. após ter subido ao trono, tive de convocar cortes em égua e tive de obrigar o meio irmão a sair do país. com medo que ele me causasse algum de alguns problemas, mas depois o meu irmão voltou e invadiu Portugal e foi a minha mãe que resolveu esta situação e nos ajudou a fazer as pazes. durante o meu treinado, tive também aconteceu as primeiras viajes às Ilhas Canárias. tive de lidar com o sismo que abalou Coringa e a peste negra que sem dúvida foi o pior problema que foi que matou muita gente. Quando soube da relação do meu filho, D. Pedro I, com a sua amante, Dona Inês de Castro, mandei matá-la, porque ela não era digna do amor de Deus. do meu filho e isso fez como que o meu filho declarasse guerra. E agora, conseguem adivinhar quem eu sou? abra oi? mandouossa ser uma luz. Obrigado.